Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a descobrir aí como acessar a área de transferência do seu celular. No caso aí eu vou te ajudar a descobrir tudo que você andou copiando recentemente, tanto em print screens como em textos aí que você copiou pelos sites e tudo mais. Então aqui, aqui tem alguns prints que eu já fiz, né, eles já estão na minha galeria, mas caso eles não estivessem aqui ou caso eu apagasse eles, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia abrir aqui uma conversa qualquer, pode ser no Samsung Notes ou no aplicativo de notas aí do seu celular, ou pode ser também no WhatsApp. Aqui você vai então procurar qualquer aplicativo que tenha a ferramenta aqui de texto que puxa o teclado do seu Android e aí você vai clicar aqui neste botãozinho aqui nos três pontinhos. Clicando aqui nos três pontinhos, você vai clicar aqui ó, área de transferência. E aí você vai poder visualizar aqui todos os prints e mensagens que você copiou recentemente e vai inclusive poder usar elas recentemente para enviar novamente no WhatsApp ou no aplicativo ou e-mail que você preferir. Se você quiser apagar para liberar memória aí do seu celular, é só você voltar novamente aqui no seu celular, no menu de área de transferência, você vai clicar aqui na lixeira. Aí você vai selecionar as mensagens copiadas da sua preferência ou você pode selecionar aqui todos e depois clicar em excluir. Isso vai fazer com que limpe um pouco a memória aí do seu celular. Isso não costuma ser relevante aí para travamentos do celular, mas dependendo do modelo, se for muito antigo, isso pode ajudar você. Agora de restante eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição aqui no canal e se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.